Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o seguro de viagem, o Tratado de Chen Heng. O Tratado de Chen Heng é um seguro onde alguns cartões de crédito de alta renda ele dá acesso gratuito para a Europa e as cidades participantes do Tratado de Chen Heng, tá certo? Então eu fiz o meu seguro pelo cartão Diners Club Exclusive, tá certo? Do Citibank, onde ele dá acesso ao Tratado de Chen Heng, tá certo? Então eu entrei no site, vou mostrar para vocês como que faz. Entra no site, você cadastra a primeira vez, logicamente, o seu CPF, a senha que é os seis primeiros números do cartão e aí depois você muda a senha automaticamente e preenche o cadastro para onde você vai na Europa e aí vai aparecer para você um certificado, você faz a impressão, né? Pode enviar para o seu e-mail e também fazer a impressão desse tratado que é o certificado para você poder viajar tranquilamente e fazer o translado lá nas cidades para onde você vai através do Tratado de Chen Heng, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, o tamanho do seguro do tratado que esse cartão proporciona para quem for viajar para fora do Brasil. Então para vocês terem uma ideia, o seguro de viagem é 75 mil dólares por morte acidental em viagem, seguro, isso do cartão internacional, que aquele é cinza. O exclusivo, que é esse daqui, é 150 mil seguro de viagem e no Tratado de Chen Heng, 30 mil euros, tá certo? E aí tem outras coberturas, se eu estou olhando aqui na tabela, logicamente, tem invalidez permanente, 30 mil euros, deixa eu ver um maior aqui só para vocês terem uma ideia, que eu vou mostrar para vocês também é translado médico, então acontece um problema de saúde na cidade que você está tem 60 mil euros através do tratado, através do cartão que eu cadastrei como um apoio aí no certificado Tratado de Chen Heng. Eu vou mostrar um vídeo pequenininho da TV Cultura, onde ela explica para nós como começou esse Tratado de Chen Heng, para que vocês entendam. E depois eu vou mostrar aqui no vídeo como fazer o certificado através do cartão Dynes. E vou deixar o link dos cartões que estão me pedindo. Leandro, o cartão Elo Grafite faz? Faz. O Elo Nanquim também? Tanque também Nanquim. Desde que seja do Bradesco ou do Banco do Brasil, da Caixa não serve, tá? Mastercard Black, Visa Infinity, alguns Platinus, não é verdade? Então eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, vou deixar os links dos cartões que tem o Tratado de Chen Heng, tá ok? Assiste então esse pedacinho desse vídeo da TV Cultura, que fala sobre o Tratado de Chen Heng. A ação de pessoas e mercadorias na Europa foi estabelecida em 1985 pelo Acordo de Chen Heng, nome da cidade de Luxemburgo, onde o texto foi assinado. Se você não conhece a abrangência desse tratado, o Jornal da Cultura explica. Os europeus sentiam que a música Imagine, de John Lennon, estava se tornando realidade. Um mundo sem fronteiras, onde todos receberiam o mesmo tratamento. A crise financeira, o desemprego e a invasão de imigrantes do norte da África foram o suficiente para a ideia deixar as paradas de sucesso. Quando surgiu o Acordo de Chen Heng, apenas cinco países faziam parte. Alemanha, Luxemburgo, Holanda, Bélgica e França. Eles prometiam eliminar gradativamente as barreiras nas fronteiras entre os integrantes do grupo. Dez anos depois, estava consolidada a livre circulação em um total de 25 países. Na União Europeia, só Irlanda e Reino Unido não fazem parte. Além da Dinamarca, que hoje resolveu retomar o controle das fronteiras, outros países do bloco também falam em ir pelo mesmo caminho. França e Itália defendem abertamente a volta de barreiras, com o argumento de que precisam reprimir a... Então pessoal, olha para vocês verem, dá para vocês dar uma olhadinha aqui? Essa é a cobertura do tratado pelo cartão Diners Exclusive e o Internacional. Dá uma olhadinha para vocês verem, olha o tamanho da cobertura que é devido ao tratado de Chen Heng. Dá para vocês verem? Olha lá, o Seguro Viagem, Seguro Viagem Exclusive e Corporativo e o Internacional e os valores ao lado. Dá para vocês verem aqui? Olha que legal, essa é a cobertura deste cartão. Você vai entrar no site do dinersclub.com.br e em seguida clicar em Tratado de Chen Heng. E aí você vai clicar neste botãozinho aqui, clique aqui, você vai clicar aí, está vendo? Cliquei, ele vai te jogar para uma outra página, você vai clicar OK e ele vai te levar para a página seguinte, está certo? Vai pedir para você o CPF, está vendo aqui? Você vai colocar o CPF e cadastrar essa senha do diners. O primeiro acesso é os seis primeiros números do cartão e depois vai mudar automaticamente a senha, está certo? Então, esse aí é o caminho para você fazer o tratado. Aí eu preenchi todo o cadastro, está certo? Que o sistema me pediu e automaticamente aparece o contrato para mim com as coberturas do translado que eu irei fazer, que é o tratado de Chen Heng, a data, o nome da seguradora, que é a CHAMP Seguros Brasil, o banco que me representa, está lá, certinho, a data que eu irei viajar, a data fim e toda a assistência que eu terei 24 horas, está certo? Então, aparece o contrato do tratado de Chen Heng, está certo? Então, é muito interessante para quem tem os cartões com esse prestígio de tratado, está certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero mandar um abraço, né? Eu quero mandar um abraço aí, então, para os nossos amigos de Florianópolis, que pediu Leandro e meu abraço para Florianópolis. Eu mandei para Santa Catarina inteira e me mandei para Florianópolis. Então, um abraço já de antemão para os nossos amigos aí de Florianópolis, especialmente para você aí, o canal do Juju, né? Que ele tem um canal aí, um abraço para vocês também aí, está certo? Rio de Janeiro, para o nosso amigo Samuel Xavier, mais uma vez, prestigiando o nosso canal, assistindo nossos vídeos aí. Um abraço para todos vocês de janeiro. Já que estamos no Rio de Janeiro, um abraço para você também, Marcos. Para você, Cristiano, que está nos assistindo aí, o canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje, um vídeo exclusivo do Tratado de Tien Rhen, está certo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.